A aluna Emily Vitória, do sexto ano da escola, governador Jorge Teixeira de Oliveira, no setor 7, foi ganhadora do bronze na fase nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ah, foi muito bom, porque eu fui para lugares que talvez eu não conseguiria ir, com a condição dos meus pais, e eu achei muito legal lá, muito bom. E eu fico orgulhosa, meus pais também, me trazem orgulho para a escola e para a professora, né? Você conheceu muitos amigos lá, fez muitas amizades? Sim, eu fiz muitos amigos lá. Até hoje a gente conversa pelo WhatsApp. Você estudou muito para chegar onde você chegou? Ou você nem imaginou que conseguiria chegar, nem estava esperando que ia ganhar esse bronze? Sim, né? Não, porque todo mundo concorrendo e eu consegui, mas eu estudei bastante, a professora ficou, ficou bastante dias para conseguir fazer o texto. E como que foi a viagem? É a primeira vez que você saiu para fora do estado? Sim, eu fiquei com muito medo no começo, mas depois eu fiquei de boa, achei muito legal, depois andar de avião, conhecer vários lugares, caí em Oropô, isso eu achei muito legal. E sua mãe, sua família, ficou feliz com esse bronze que você trouxe? Sim, muito feliz. Quando eu cheguei, ficava todo mundo lá em casa, ansioso para eu chegar. Aí eu não ganhei, mas todo mundo ficou feliz do mesmo jeito. Você ganhou o bronze. É, não passei para a final, mas eu ganhei o bronze. Qual o recado que você tem para os seus colegas que querem talvez conseguir o bronze? Ah, estudar bastante, se esforçar, porque a gente sempre consegue. Eu me esforcei bastante, estudei, fiquei noito fazendo texto, pensando e eu consegui. E está pensando já em estudar mais para conseguir trazer o ouro? Sim, já estou pensando em estudar. Já comprei vários livros lá em São Paulo e estou estudando bastante sobre crônica para conseguir no ano que vai vir, que a gente vai participar da Olimpíada. Letícia, a senhora é supervisora, né? Foi de onde surgiu a ideia para a Emily fazer o texto que ela fez. Qual a sensação para a senhora de ver um aluno trazendo o bronze aqui para a Jaru, baseado na história de vida que a senhora contou? Eu fiquei muito feliz, né? Porque quando eu contei a história, né? Lá na sala, a gente fez uma roda de conversa, né? E eu fui contando cada detalhe que eu me lembrava. Então, assim, não esperava, né? E fiquei muito feliz, muito orgulhosa mesmo. Para nós, assim, é como se eles tivessem recebido ouro mesmo para a nossa escola. Muita alegria. A Olimpíada de Língua Portuguesa acontece de dois em dois anos. E ao longo de sua carreira, a professora Edileia coleciona vários títulos, recebendo em 2010 a medalha de bronze no gênero crônica. E em 2012, 16, a medalha de prata pelo gênero memórias. E agora, em 2019, conquistando a medalha de bronze novamente. Esse ano foram inscritos 171 mil alunos. A nossa escola ficou aí entre os 125 no gênero memórias literárias. E, assim, para a gente é um orgulho, uma conquista, né? Por já ter alcançado essa etapa aí, conquistando a medalha de bronze. A vice-diretora relata que a escola governador Jorge Teixeira e toda a sua equipe se sentem muito felizes e honrados por mais esta conquista. Pois há poucos meses, o aluno Matheus Henrique Batista Lima viajou para Salvador, na Bahia, onde recebeu a medalha de ouro conquistada na Olimpíada Brasileira de Matemática, o BEMEP, na edição de 2018. Sendo o primeiro aluno do município de Jaru a receber uma medalha de ouro. Essas conquistas servem de motivação para outros alunos e escolas do município. Eu me sinto imensamente feliz por mais esta conquista da professora Ediléia, né? Ela é uma professora muito aplicada, dentre os outros professores também são muito aplicados, mas a gente fica muito feliz, né? Com o destaque da escola, é um trabalho que vai sendo desenvolvido durante todo o ano, né? Bem planejado, bem executado. Então, assim, é uma conquista... Eu não tenho nem palavras para falar, né? Sobre o excelente trabalho da professora, da professora Sheila também, que é companheira dela de língua portuguesa, e os demais professores que dão apoio para a execução desses trabalhos, né? Dos alunos também. Não é fácil, né? Chegar a uma conquista dessa, é um trabalho árduo, né? Mas exige coletividade. Então, assim, eu me sinto imensamente feliz, com o dever cumprido também, de dar um apoio, né? Para a professora e para os alunos também. Isso, de certa forma, essa medalha acaba incentivando os demais alunos, né? A estudarem mais, para competir com os outros estados, com as outras cidades, e chegar até a fase nacional. Sim, os alunos, eles ficam... Eles competem entre eles, né? E isso também é um motivo para eles estarem se esforçando, né? Buscando também uma conquista como essa.